E aí Mago, vem aqui o Xandice do SDC, do SDC, do SDC, do SDC Aqui tá mó lazer, aqui tá mó lazer 17 anos de moral, dos capeta SDC 17 anos de moral, dos capeta SDC Aqui tá mó lazer, aqui tá mó lazer 17 anos de moral, do meu bom do SDC 17 anos de moral, dos capeta SDC E aí Mago, vem aqui o Xandice do SDC, do SDC, do SDC, do SDC, do SDC Tá ligado, tá ligado, tá ligado Hoje vai ter baile, vamo na moral Bondi do Shaolin, borda 10 material Hoje vai ter baile, vamo na moral Bondi do Shaolin, borda 10 material SDC, terra sagrada, repito e vou dizer Desde 2003, nós somos SDC Somos loucos e vocês sabem, nosso pano é bordado Sou do bondi do Shaolin, 5 troféu conquistado No baile sempre pesado, é calcado, passa mal Quer pagar, sai de bermuda, o melhor material No tempo do corredor, sincrone, era pra rasgar De frente pro paredão, não dava pra encarar No bairro da terra sagrada, que até hoje é união Viana 1, Viana 2, e o Cosmo Damião Buraco fundo e o areeiro, no baile o bagulho é doido Vem cá esquina maldita, que aqui é o miolo Alô Alto Santo Antônio, na GP só tem Shaolin Camaragem no baile, é proibido cair Tabatinga tá com a gente, também veste essa camisa Alô João Paulo II, e a GV é aqui da vila Um salve pros componentes, que nos baile para tudo Esse é o bonde do Shaolin, e os loucos tá maluco Então solta a montagem, que instiga o baile Da galinha e neguinho, é os que cheira na maldade Coloral do Santo Antônio, Cristiano é Shaolin Agarrada em saliência, no baile chegão assim E o chão vem puxando o bonde, com os loucos batedor Esse é o bonde do Shaolin, os capeta invasou Salve gorda é tudo nosso, nosso bonde é pesadão Alô bonde DSL, deixa os alemão no chão E as capeta que instiga, e deixa o baile bolado Ellen Barbie vem de frente, e Amanda vem do lado Alô Mago é tudo nosso, esse é o bonde do Shaolin E dentro de qualquer baile, é proibido cair Nosso bonde é sinistro, os material bordado Sou do bonde do Shaolin, cinco troféus conquistados Hoje vai ter baile, vamo na moral Bonde do Shaolin, bordado é material SDC Terra Sagrada, repito e vou dizer Desde 2003, nós somos SDC SDC Terra Sagrada SDC Terra Sagrada SDC Terra Sagrada SDC Terra Sagrada